Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode votar, pode votar, pode votar com força Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce e sobe, senta na penta na pica Hoje aqui no baile, o bode veio assim Caradão e bolado pra atacar o peru aí Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio tudinho Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio tudinho Pode votar, pode votar, pode votar com força Pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar com força Pode botar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar com força Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Pode pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu negócio, fudinho Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce e sobe, senta na penta na pica Hoje aqui no baile o bode veio assim Daradão e bolado pra tacar o peru aí Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu negócio, fudinho Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vou te pegar a voz, gata, vou te pegar a voz, gata, vou te pegar a voz